Vale a pena voar com a Sky Airline? É seguro? No vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar E fica até o final porque no final eu vou te dar uma dica de como você pode comprar passagem com eles ainda mais barato Oi, eu sou a Amanda Zanoni desse canal, meu dia é por aí E aqui no meu canal eu te dou várias dicas de como você pode viajar cada vez mais barato pra viajar cada vez mais Então se você ainda não tá inscrito no canal se inscreve aqui embaixo E no vídeo de hoje a gente vai falar da Sky Airline que é uma companhia aérea chilena que tá operando aqui em solo brasileiro com umas passagens bem baratas E sempre que fica aquela dúvida, né? Será que é um barato que sai caro? Vale a pena ou não vale? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que você precisa saber antes de comprar sua passagem com a Sky Airline A Sky Airline é uma companhia aérea low cost chilena que tá operando aqui em solo brasileiro e daqui do Brasil ela faz voo do Rio, São Paulo, Floripa, Salvador Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte Então ela tem saída de todos esses estados aí de todas essas cidades aqui do Brasil com valores bem abaixo da média daquelas companhias aéreas tradicionais porque ela é uma companhia aérea low cost ou seja, uma companhia aérea de baixo custo mas será que vale a pena mesmo voar com ela pra ir pra Santiago, pra ir com ela ali pro Peru que ela também faz voo? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje e no final você vai chegar à conclusão que você deseja, né? Eu gosto de voar com low cost porque eu gosto de economizar mas aí vai de cada um Se você não sabe como é uma companhia aérea low cost quer entender um pouquinho mais eu vou deixar aqui um card aqui em cima que eu fiz um vídeo específico sobre low cost e ele vai conseguir te ajudar a clarear a média mas eu já vou te adiantar o que é uma companhia aérea low cost Companhia aérea low cost basicamente ela só te oferece o serviço de transporte de passageiro então você vai pegar um avião e esse avião vai te transportar até o seu destino você não vai ter direito ali a bagagem de fachada a bagagem de mão, a marcar assento a ter privilégio ali na entrada da aeronave então você não vai ter nada dos benefícios você só vai ter o seu transporte aéreo cru e simples mas com isso você vai pagar mais barato na sua passada basicamente é isso que é uma companhia aérea low cost mas a passagem é barata sim só que você vai ter que ponderar se realmente o barato vai sair barato ou o barato vai sair caro por exemplo, temos a questão ali da bagagem como eu falei, na franquia mais simples na passagem mais simples da Sky Airline você não tem direito a levar uma bagagem nem a bagagem de mão, tá? então você só pode ir com aquele item pessoal que é uma mochilinha ainda bem que hoje em dia tem várias mochilas ali que cabem como item pessoal inclusive tem uma viral aí que viralizou no TikTok, no Instagram também que é uma da Amazon eu vou até deixar o link dela na descrição pra se você quiser dar uma olhada é uma mochila que cabe muita coisa cabe notebook, tem espaço pra levar calçado então é uma mochila ali que cabe várias coisas e ela vai, passa ali como item pessoal nas companhias aéreas low cost então pra você ir na tarifa mais básica da Sky Airline você só vai poder levar esse item pessoal ah, Luanda, mas pô, uma viagem de neve eu não vou conseguir levar só uma mochilinha eu te entendo eu também não sei se eu conseguiria, né? se fosse ainda uma viagem mais longa se eu conseguiria só com uma mochila ainda mais numa viagem de neve mas você pode adquirir também a bagagem você pode adquirir tanto a bagagem de fachada quanto a bagagem de mão ali pra levar junto do seu voo mas aí você tem que calcular se esse custo vai valer a pena porque às vezes, incluindo a bagagem o valor vai sair de uma companhia aérea normal então vai valer a pena você comprar ali com uma companhia aérea tradicional então você tem que compensar isso e hoje, só pra vocês terem uma ideia eu tô aqui olhando o site da Sky Airline o valor da bagagem de mão é 36 dólares, tá? e considerando aí o dólar a 5 o dólar tá um pouquinho mais de 5 mas só pra gente ter uma noção 36 vezes 5 dá 180 reais, tá? em torno aí, vai dar em torno de 200 reais porque o dólar tá quase 5,20 em torno de 200 reais pra você incluir a bagagem de mão então vamos supor que você tenha pegado ali uma promoção de 800 reais com a Sky Airline você vai ter que incluir a bagagem de mão porque você quer levar a bagagem de mão mas 200 reais já dá mil reais será que não tem o voo de uma outra companhia aérea tradicional que saia por mil reais? então você tem que pensar sobre isso agora se você quiser levar bagagem de porão ela tá saindo por 45 dólares 45 dólares vezes 5,20 dá 234 reais às vezes vai até compensar mais você levar a bagagem de porão, né? porque cabe mais coisa e de repente comprar uma pra um casal, por exemplo e aí levar só uma franquia pode ser uma estratégia também pra vocês fazerem mas tem que ser calculado se você quiser levar bagagem você vai ter que calcular ali pra saber se vai valer a pena ou não comprar a sua passagem com a Skyline senão o barato vai acabar saindo caro e não é o que a gente quer pior coisa que eu falo é a gente ser surpreendido na viagem a gente comprar uma passagem comprar alguma coisa e a gente dizer ah, tá muito barato e aí chegar lá na hora tem que pagar uma franquia cara esse valor que eu tô falando é da franquia aqui no momento que você compra a passagem lá no balcão vai ser muito mais caro, tá? então se atentem nisso vejam direitinho o que que dá direito à sua tarifa não só com a Sky, tá? mas toda vez que você for comprar uma passagem aérea além disso por ser uma companhia aérea low cost o serviço de bordo também é pago, tá? então você vai ali quatro horas daqui do Brasil pro Chile e você vai pagar o serviço de bordo se você quiser obviamente você pode sim levar alguma coisa você pode levar um biscoitinho você pode levar uma fruta você pode levar sua garrafinha de água vazia dentro da sua mochila e no aeroporto encher eu sempre uso essa estratégia então você pode fazer isso tudo mas se você quiser adquirir alguma coisa ali você vai poder comprar também eles vendem biscoito eles vendem refrigerante você vai poder comprar e o que eu te indico se você quiser economizar em vez de pagar em dólar pague em peso, tá? você vai dar uma economizada você pode passar no cartão não tem problema nenhum só cuidem que lá no Chile você não pode entrar com nada de origem animal ou vegetal então se você for levar alguma fruta alguma coisa aqui do Brasil lembra que você tem que comer antes de desembarcar lá na imigração porque chegando na imigração você tem que preencher um formulário e se você falar que você não levou fruta alguma coisa assim você é multado, tá? se você falar que levou você só é convidado a descartar mas a multa é alta então se cuidem com isso, tá? se forem levar fruta comem logo dentro do voo ali pra evitar o estresse além disso tem a questão do assento, tá? na Skyline você não pode marcar o seu assento gratuitamente você tem direito a um assento no avião que pode ser qualquer assento ali no avião e a viagem pro Chile é marcada por aquela olhadinha na cordilheira dos Andes que dá aquele charme todo especial cheio de neve então assim pode ser que você dê sorte cair na janela? pode ser mas você vai querer arriscar aí você tem que pensar também sobre isso se você vai querer arriscar às vezes vai valer a pena você marcar o seu assento e a marcação de assento pelo que eu vi aqui no site deles está a partir de 12 dólares, tá? em torno aí de quê? 60 reais, né? em torno de 60 reais a marcação de assento tem ali de 12 até 20 dólares, tá? dependendo da localização ali na aeronave então você decide se você quer marcar eu se fosse voar com eles pra dar uma garantida se fosse um voo diurno, né? pra ver a cordilheira eu ia marcar na janela pra garantir que eu ia ver a cordilheira dos Andes toda cheia de nevinha então eu marcaria mas aí fica também, né? tem gente que não se importa com isso então não marca que vai sair mais barato pra ti beleza? além disso os assentos são bem próximos, tá? em companhias aéreas low cost os assentos são bem próximos então tu vai colocar ali a tua mochilinha porque tu tá levando um item pessoal se tu só levar ele vai ficar ali embaixo do assento vai ficar cheio tu não vai ter muito espaço pro pé então já se prepara com isso são só 4 horinhas de voo desencana tá pagando barato e é isso, tá? mas se for se estressar não compre com essa companhia aérea e sobre a segurança isso também é uma coisa que sempre me pergunto Amanda, é seguro viajar com essas low cost? é aqueles aviões tudo velho tudo sujo gente, qualquer companhia aérea pra voar ela precisa passar por inspeção então se aquele avião ele tá em funcionamento ali ele tá voando ele passou por alguma inspeção e aprovaram que ele tá ali, tá? então não é inseguro mas na minha experiência os aviões são mais antigos sim, tá? não são aqueles aviões tão novinhos mas assim, nada que nossa, com cheiro de mofo cheio de poeira, não mas assim, não são aqueles aviões mais novos mas as companhias aéreas que operam aqui dentro do Brasil também não estão com aviões muito novos, né? então é isso mas é seguro sim, tá? com relação à segurança é, passa por inspeção normal eu não tive experiência nenhuma ruim com low cost na questão de atraso mas tem gente que tem de que os voos acabam atrasando se você for olhar ali no Reclama Aqui com essas companhias aéreas low cost tem gente que tem essa experiência eu não tive comigo saiu tudo na hora então não posso falar mal nesse quesito também de horário, tá? comigo preencheu tudo certinho eles seguiram normalmente uma coisa que você precisa ficar atento é que aqui em solo brasileiro a gente tem essa coisa, né? de a gente tem direito a bagagem de mão e ao item pessoal gratuitamente aí o que a gente faz? leva mais uma bolsa leva uma bolsa de mercado uma bolsa de não sei o que e a gente vai incluindo companhia aérea low cost isso não cola, tá? todas as pessoas ali da companhia aérea estão treinados pra verem você na rataria então eles vão ver se você tá com mais de um item pessoal eles vão ver se você tá com uma bagagem não comprou uma bagagem eles vão ver tudo isso não vai passar batido então não vai achando que vai testar e na hora vai passar que não vai e aí tu vai chegar lá na hora e vai pagar um valor muito mais alto, tá? então se você quiser levar alguma coisa a mais pague por isso antes do que pagar lá na hora porque vai sair muito mais caro, tá? a Skyline ela não faz o parcelamento da sua passagem então se você compra a passagem e gosta de dar aquela parcelada esquece você vai pagar mais barato mas você não vai conseguir parcelar, tá? você vai ter que pagar o valor daquela passagem à vista ah, não, mas tem alguma estratégia de fazer um parcelamento? tem aí você vai ter que comprar com alguma agência de viagem, tá? você pode comprar com a Via Genet, com a Lecolar nem sempre o valor vai estar igual mas aí você pode ponderar ali se vai valer a pena se você quer parcelar e pra você vai ser jogo ou você já se programa já vê quanto eles cobram normalmente e depois você faz o pagamento ali à vista, tá? tem essa questão de ruim e a gente caminhando aqui pro final como eu disse vou dar a dica master pra vocês realmente economizarem como é que você faz pra economizar ainda mais nas passagens aéreas da Skyline que já são bem mais baratas que as tradicionais você vai se cadastrar no site da Skyline pra receber as promoções e com isso você vai perceber que você vai receber vários e-mails deles com cupons de desconto às vezes tem cupons de desconto que duram ali duas horas, três horas, tá? um final de tarde, alguma coisa assim mas são cupons de tipo 50%, 40% pra você aplicar ali na sua compra e com isso a sua passagem sai muito mais barata eu vi passagem ano passado de aqui em São Paulo pra Santiago pra Santiago pra Santiago ida e volta pra vocês terem uma ideia então se cadastrar é a boa também pra você receber esses cupons de desconto pra conseguir voar ainda mais barato essa época de neve é uma época lá de alta temporada é uma época disputada mas fora da alta temporada esses cupons assim elas são entregues a rodo então não pague caro se você quiser ir pra Santiago fora da alta temporada aguarde um pouquinho que vai vir algum cupom alguma coisa pra você conseguir economizar beleza? e aí? o que vocês acharam desse vídeo? vocês voariam com a Skyline? ou preferem não voar com nenhuma companhia aérea low cost? deixa aqui nos comentários e agora eu vou deixar vocês com dois vídeos um que é o meu vídeo aqui falando sobre low cost que eu adiantei no início desse vídeo aqui com vocês e o segundo que são dez erros mais comuns que brasileiros cometem lá em Bariloche é isso bora ficar por aí na viagem e aí e aí e aí e aí